Fala galera, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí como é que faz para dar a carga adicional no equipamento multi-inverter LG. Quando o equipamento, a tubulação é maior que 7 metros e meio, a gente precisa dar carga adicional no equipamento. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, já deixa aqui o like e se inscreva em nosso canal. Pessoal, estou fazendo o vácuo aqui nesse equipamento, é uma multi-inverter LG, no caso aqui é uma quadri-split. Aí como é que eu faço? Geralmente eu coloco a bomba de vácuo, a mangueira de vácuo direto ali na válvula ZL e aí eu coloco o vacuômetro ali na outra parte, ali onde eu coloco o vacuômetro. Aí é o seguinte, já está feito o vácuo, já está abaixo de 500 estabilizado, aí eu fechei aqui. Agora eu vou fechar essa e eu vou tirar o vacuômetro, porque eu já medi o que tinha para medir. Aí eu vou usar, pessoal, essa saída aqui de 1 quarto para dar a carga adicional de fluido. Aqui é uma quadri-split e ela vem fluido para 7 metros e meio por linha. Só que aqui só foi colocado 3 evaporadores, só que a distância deu 25 metros cada linha. Aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz esse cálculo. Aí a conta é o seguinte, aqui são 4 evaporadores, que a máquina pode, 4 vezes 7 metros e meio. Então deu 30. 30 metros é que eu poderia instalar sem precisar de carga adicional. Aí no caso aqui foram 3 linhas vezes 25. Está o máximo de tubulação aqui, 75 metros menos os 30 que o equipamento permite. Então eu vou precisar da carga adicional para 45 metros. Aí 45 metros, que foi o excedente, vezes 20 gramas. Então eu vou ter que colocar 900 gramas de fluido. Eu já coloquei aqui a botija em cima da balança, está aqui na balança. Agora eu vou, já expurguei o ar da mangueira. Eu fiz vácuo e eu nem abri ainda as válvulas, tá? Está do jeito que só em vácuo. Aí agora eu vou zerar aqui, ó. Gerei. Aí agora eu vou, já tirei o ar da mangueira até lá, ó. Aí lá eu soltei para tirar o ar da mangueira. Aí agora aqui eu vou abrir a válvula, deixando o fluido entrar para dentro do sistema. E a carga adicional, pessoal, é bem rápida. E aí eu vou controlando por aqui, ó. Na hora de chegar eu fecho. Os equipamentos LG sempre vêm fluidos para até 7 metros e meio. Todos os equipamentos, tanto um para um, pequeno, como cassete, como teto. Sempre é essa distância. E no caso das multi, ela vem, se é uma bi, ela vem duas linhas de 7 metros e meio. Se é tri, é para três linhas de 7 metros e meio. Na quadre, quatro linhas de 7 metros e meio. E na penta, cinco linhas de 7 metros e meio. Quando eu cheguei a 900, eu só fecho. Demora um pouquinho. Mas o vácuo acaba que puxa o fluido para dentro do sistema. E ele vai bem rápido. Aí está chegando, ó. Olha eu já. Fecho. Faltou um pouquinho de nada. Eu sempre gosto de deixar uns 10, 20 gramas. Porque eu acho que é aquela pedra que dá na hora que tira as mangueiras. Aí aqui, ó. Já está a carga adicional feita. Aí agora eu vou desconectar tudo aqui, ó. Tranquilo. E depois eu vou abrir as válvulas de serviço. Eu vou soltar primeiro as válvulas aqui. Porque com uma mão só eu não consigo. E eu continuo a filmar. Dei a carga adicional. Agora eu tirei as duas tampinhas aqui da válvula. No caso das multi, da tri, da quadra e da pentra. São duas válvulas de serviço para tudo. Então quando você faz vácuo ou carga adicional. É uma só para tudo. Aí a qual você abrir primeiro. É indiferente, tá pessoal. Você pode abrir uma ou pode abrir a outra. Sem problema nenhum. Aí abre uma. E depois abre a outra. As válvulas sempre ela é 5,32 e 3,16. No caso desse equipamento, a maior é uma e a menor é a outra. Dando a carga adicional assim com balança. A gente tem certeza que está certinho. É só colocar para rodar e com certeza o equipamento vai ter aquele rendimento que foi projetado. Às vezes a pessoa não dá a carga adicional ou dá sem balança. E às vezes coloca excesso de fluido. Ou então a pessoa, se ela não colocar, vai ficar faltando fluido. O equipamento até funciona. Só que ele não vai ter o mesmo rendimento. E às vezes acontece dele começar a condensar. E até o momento que ele começa a dar erro. No caso dos equipamentos aqui da CH35. Que é baixa pressão de fluido refrigerante. Aí agora aqui é só colocar a tampa. E serviço concluído. Então é isso galera. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, deixa aquele joinha aí. E se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Obrigado pessoal. Até mais. E aí E aí Vamos lá.